Olá pessoal, aqui é André Reves. Quero convidá-los a participar do primeiro Fórum Pernambucano de Política, realizado pelos estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de Ciência Política, a consultoria Virtu. É um grande prazer participar desse tema, desse encontro que vai tratar de assuntos relacionados com o Brasil de hoje, o Brasil do futuro a partir das instituições políticas. Irei abordar questões relacionadas com fidelidade partidária e também com ligações partidárias. que vocês apareçam, espero dar minha contribuição como não apenas cientista político, mas também como político que exerce o mandato e acompanha com bastante intensidade e interesse assuntos relacionados à reforma política, que fatalmente será um tema que nós iremos abordar também. Contamos com vocês, participem, apareçam, vai ser um grande evento aqui no Recife, no auditório da AMUC. André Reves, grande satisfação em convidá-los. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri